A CIDADE NO BRASIL 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 Se não tem vida e não tem postura Se não tem vida e não tem postura Se sua vida é dura Se não tem vida e não tem postura 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 A costura se cadê o sol? A brainstorming no mundo tra послед 모 Tu um bus te conduz na outra Tra-tra-tra-tra-tra-tra promoting us Tra-tra-tra-tra obviously Um abraço, um abraço, um abraço. o outro o outro tenta ir com as manos aqui que não se ve bem eu não me quedo com as mãos ali eu não me quedo assim é muito bonito para a gente ou se não te quedas com as mãos aqui também é mais a gente fazemos esse rebote porque cantante em suas canções é como um passo carátero clásico que eles querem Então, quisimos correr isso, e avançar os três direitos com a música. Se não posso girar com a cintura, se me custa, salto. O que se deve sentir, o que se deve medir, é que são três direitos atrás. O exercício está bem. Se você pode ir fazendo a cintura, sem dúvida. Se não, três direitos. Tá, tá. Simples. A princípio, a gente não vai dar esse movimento. É mais difícil. Um, dois, três. Esse exercício está bem. Vale, aliás. Não é metalizado. Já, já, já. Já, 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 já. Quédate de repente. E a primeira vez quédate e nos vamos a quedar. Já. Já, 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 já. Já, 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 já. Já, 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 já. É importante como chegamos a esta conclusión. Como chegamos a estas variaciones, opciones. Porque las ponemos a prueba e nos miramos. Obviamente, eu me vejo, tenho claro isso, se entende, e vou fazer o mesmo. Quando a gente entende, você pode fazer um pouco mais. Você tem que saber a que me dedica. Você sabe, quando você começa a fazer a música, que nível estão as pessoas, que estão os alunos, ou de repente, é uma classe que você vai fazer um reemplazo, não vai se amargar com todos os jogadores, e eu vou fazer um pouco mais. Vamos, vamos com os outros. Olha aí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí